Ei, Hendrix, onde a gente tá mesmo? Bom, eu tenho 13 kits, depois desses que eu usei, então, vamos aqui um, mais um aqui, tá no máximo, tá no máximo, tá no máximo, tá no máximo, não vai dar. Ah, ok, deu. Então, tá de boa aí, ó, mais um troféu aí, vamos deixar tudo no máximo já, que é pra ficar tudo estouro. Falta apenas esses dois aqui, que vai ficar no máximo. Beleza? Então, valeu, pessoal, até mais aí, fui. Deixa o like no vídeo e se inscreve no canal, abraços.